As maiores torcidas organizadas de CSA e CRB vão precisar recadastrar os sócios antes do Campeonato Alagoano do ano que vem. A medida tem por objetivo acabar com um dos maiores males do futebol aqui no estado, a violência fora de campo. Dia de jogo entre CSA e CRB, expectativa, emoção, gols e muita pancadaria entre as torcidas. Infelizmente tem sido assim nos últimos anos. A cobertura da imprensa é obrigada a dar mais destaques aos brigões do que às jogadas dentro de campo. Para tentar evitar cenas como essas, as duas maiores torcidas de CSA e CRB se comprometeram a fazer um chamado cadastro único de seus sócios torcedores. A proposta, feita pelo Ministério Público, vem como condição para que os torcedores continuem a frequentar os estádios. Para o presidente da torcida Mancha Azul do CSA, o novo cadastro que deve ser iniciado nos próximos dias vai ajudar a trazer a paz nos estádios. Só a Mancha Azul tem mais de 6 mil sócios. Vai ser bom porque realmente vai punir os verdadeiros culpados. Porque esse cadastro vai ficar junto à Federação, Michele Público e à Polícia Militar, juntamente com o banco de dados, junto com a torcida organizada, para inibir quem realmente bagunçou. Porque hoje em dia você compra a camisa da Mancha, qualquer pessoa pode comprar. Aí você não tem o controle. Já o diretor de relações públicas da torcida Comando Alves Rubro, acredita que com esse novo sistema vai diminuir os custos da entidade com assessoria jurídica. A gente pede realmente que o torcedor que venha fazer o cadastro, ele colabore com a gente e vá ao estádio com o intuito mesmo de torcer. E fora do estádio, que não pratique baderna, não deprede o patrimônio público, ônibus, essas coisas. Que a gente é a doutrina, que a gente passa para o verdadeiro componente, não é essa. A gente é contra a violência. As torcidas organizadas têm até janeiro do ano que vem para fazer o cadastro eletrônico. Caso contrário, o sócio torcedor será barrado na entrada do estádio. A expectativa é que os dados possam ajudar a polícia militar a identificar os vândalos e assim garantir uma melhor segurança em dias de jogos. Aquele torcedor que for pego brigando, hoje a gente já tem um juizado já no próprio estádio. Então, pelo número do CPF dele, você vai conseguir consultar no cadastro, vai suspender a carteira e vai conseguir fazer com que ele fique impedido de ir ao estádio, por exemplo, dois, três, quatro, cinco, seis jogos, aquilo que a justiça determinar. Ainda de acordo com o presidente da Federação Alagoana de Futebol, as torcidas organizadas têm tempo suficiente para fazer o cadastramento na internet. Já estamos desenvolvendo essa questão aí para possibilitar o nosso sistema para eles, para que eles preencham os formulários, até virem online mesmo, emitam o boleto, façam o pagamento das carteiras e a gente começa a emiti-las. E no momento posterior, a gente com o banco da desconsolidado, disponibilizado tanto para a justiça como para a polícia, para que seja usado naquilo que e quando for necessário.